Háháháháháháháháháháháháháháhêh Esse é o DJ G-U-DOG, o cachorrão das putas Ah, 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 ah DJ G-U-DOG Sinta putaria porra Sinta putaria Sinta putaria Sinta putaria DJ G-U-DOG Sinta putaria Esse é o DJ GoTag, um prago de cada Um prago de cada Um prago de cada Um prago de cada Esse é o DJ GoTag, o cachorrão das putas DJ GoTag, um prago de cada Esse é o DJ GoTag, um prago de cada Um prago de cada Um prago de cada Um prago de cada Seu DJ GoTag, um prago de cada 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 E com o Gino do O O O O O Oma, 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 o Você na frente ou atrás Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Taca 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 t Lionel Ele vem lá Vila Ele vai Ele vai Elva na ropa Ele vai Vou cantar cortilo Vou cantar cortilo Vou cantar cortilo Eu não木 eu não��안 Não foi echada Não Face Uma história, uma história, uma história Uma história, uma história Você quer ser só agressivo, vou deixar sua burda ardendo Puta que tá papo, tá papo, tá papo, tá papo, tá papo Caralho Caralho Toma, toma, vai me tomar, toma Toma, toma, toma Enquanto paredes, eu vou acabar contigo, foi Enquanto paredes, eu vou acabar contigo, foi Enquanto paredes, eu vou acabar contigo, foi Pasarei, 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 pasarei Empresa dono, seu dono, seu dono Fale em casa, seu dono, seu dono, seu dono Na pireia do Parque União, gosta de fazer orgia Na novinha que tá na bolada, gosta de fazer orgia Fica sentando em cima da piroca, que de volta gravou o dia Se levanta, você embora briga, faz sua puta pra valdia Se levanta, você embora briga, faz sua puta pra rádio Joga a buceta na vora, vai, taca a buceta na vora, vai Joga 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 a buceta na vora, vai Mano pare que porra de medo, vou bater lá no meu barraco Mano pare que porra de medo, vou bater lá no meu barraco Que banco te doeu o saco, na tua poesia da laranja Que banco te doeu o saco, na tua poesia da laranja Minato é igual violino, tão querendo ser tocado Minato é igual violino, tão querendo ser tocado Eu vi na cara e passa a vara, eu vi na cara e passa a vara Vira a cara e passa a vara, vira, 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 vira Joga, você tá com o pão de morrer Joga, você tá com o pão de morrer Dessa opción vem a andar Minato é igual violino, tão querendo ser tocado Minato é igual violino, tão querendo ser tocado Vira prazo pra salvar Vira, 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 vira Vira, 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 vira Vira, vira, vira Vira, vira, vira Vira, 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 vira Vira, 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 vir Irânia, sai e toma toma 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 Bota você, tá na reta do escrita Bota você, tá na reta do escrita Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí Com carinha Com carinha Com carinha Que E aqui E aqui E aqui E aqui E aqui Para morrer E aí E aí Bota você da neta, bota você da neta Vou projadar a dor, não para enfiar Batir, 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 tira Bota você da neta, bota você da neta Bota você da neta, bota você da neta Bota você da neta, bota você da neta Condu... Fega 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 Figa... Itertalha Theleg. A量. A量. Ciudadhtalha Theleg. Um, dois, três 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 Soca se para, soca se para, soca se para Se para, soca se para, soca se para Se para, soca se para, soca se para, soca se para Se para, soca se para, soca se para, soca se para Se para, soca se para, soca se para E aí 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 3 5 5 6 5 6 7 10 11 14 15 Música Ela falou pra amiga que me é piro que é melhor Cocotó, 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 Cocotó Música 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 E aí 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 E aí